Boa noite pra você. O Jornal da Record começa com as últimas informações sobre o incêndio em Londres. Durante o dia de hoje, o número de mortos subiu, chegou a 12. Pelo menos 70 pessoas estão feridas. Ainda há uma grande preocupação com o estado de saúde dos sobreviventes. 20 estão em condições críticas. Nós vamos ao vivo a Londres conversar com o correspondente André Tal. André, boa noite pra você. O que preocupa também é que reapareceram focos de incêndio, é isso? Bom, o André nesse momento não conseguiu nos ouvir. Daqui a pouco a gente faz novamente um contato com o André Tal ao vivo de Londres. Mas vamos seguir falando do incêndio, que é considerado sem precedentes, porque nunca um prédio residencial foi consumido pelas chamas, como aconteceu nessa madrugada em Londres. O local fica a menos de 3 quilômetros da residência do príncipe William e Kate Middleton. Fumaça e pequenos focos de incêndio ainda eram vistos no prédio quase 24 horas depois do começo do fogo. Um dia inteiro de combate às chamas, rescaldo da estrutura e buscas por moradores. Esse homem trouxe fotos de uma amiga. A última notícia que recebeu é de que ela e a filha estavam presas no vigésimo andar. Por volta de uma da manhã, horário local, o clarão interrompeu a escuridão. Nas imagens, em meio ao fogo, pedidos de ajuda. O desespero de quem não conseguia sair de casa. Os bombeiros chegaram em menos de 10 minutos. Mais de 200 homens e 40 caminhões. A ação rápida garantiu o resgate de 65 moradores, mas não conseguiu impedir que as chamas se alastrassem pelos 24 andares do prédio. Essa mulher conta que viu uma mãe desesperada jogar o bebê pela janela. Era o nono andar, diz ela. A criança foi lançada e salva por um homem na rua. O incêndio já tinha sido controlado, mas por volta das 5 e meia da tarde, as chamas reapareceram na parte mais alta do prédio. Durante todo o dia, muita movimentação por aqui de imprensa e de pessoas que querem receber notícias de quem morava por aqui. O cheiro de queimado é forte desde a madrugada, mas agora que o fogo recomeçou, é ainda pior. Prefeitura e voluntários se organizaram para ajudar a acolher os sobreviventes, agora sem teto. Os feridos foram socorridos em seis hospitais da região. Com o tempo, a fumaça vai ficando mais intensa e a fuligem já toma conta de boa parte das ruas aqui próximas ao prédio. Medaços maiores, como esses aí, também começam a se desprender. Mas, com certeza, o que mais chamou nossa atenção foi essa passa que foi encontrada aqui, bem ao lado do edifício. O papel está bastante queimado, mas é possível ver que se trata de uma tarefa escolar. O prédio com 120 apartamentos foi construído na década de 70. Era ocupado por famílias assistidas por programas sociais britânicos. O edifício passou por uma reforma milionária que terminou no ano passado. Mas os moradores afirmam que as autoridades já haviam sido alertadas sobre os problemas depois da obra, como acúmulo de entulho e objetos nas rotas de emergência, materiais inflamáveis utilizados no revestimento e irregularidades, por exemplo, nos locais onde ficam as caldeiras. Falhas de segurança que teriam contribuído para a magnitude do incêndio. Agora sim, nós vamos conversar ao vivo com o correspondente André Tau. Boa noite para você, André. A reportagem mostrou que focos de incêndio reapareceram. Agora, já mais de 24 horas depois do começo do fogo, ainda há focos? Daqui a pouco a gente volta com André Tau. Infelizmente, a gente não conseguiu mesmo contato com André Tau. Daqui a pouco a gente volta a tentar novamente, então. Nós voltamos a falar sobre o incêndio que deixou 12 mortos em Londres. O correspondente André Tau está na capital inglesa e traz as últimas informações para a gente. Boa noite, André. Boa noite. Os bombeiros vão passar a madrugada no local. Ainda há focos de incêndio em lugares de difícil acesso no prédio. Eles usam um drone para chegar aos andares mais altos. O equipamento transmite imagens e permite ter uma ideia melhor da destruição e ainda pode mostrar possíveis vítimas que não conseguiram escapar. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estavam no prédio entre moradores e visitantes. Nas redes sociais, parentes e amigos fazem um apelo por informações. Fotos de desaparecidos estão sendo divulgadas. Muitas famílias se separaram durante a fuga e há também relatos de feridos que seguiram sozinhos para os hospitais. Ainda não se sabe ao certo qual é a causa do incêndio. Os bombeiros não divulgaram. Mas o que muito se falou aqui durante o dia foi sobre o revestimento do prédio que passou recentemente por uma reforma. Moradores disseram ter sentido um cheiro forte de plástico. O governo sofre críticas por ter deixado de lado um projeto para mudar as regulamentações de segurança no país depois de um incêndio que aconteceu em 2009. A premier Theresa May prometeu uma investigação a fundo e ainda planeja fiscalizações em outros edifícios. Muitos moradores já haviam reclamado da falta de segurança e temiam algo pior. De Londres, André Tau.